Fala, meu povo! Sejam bem-vindos ao final da lição dessa semana, aqui no canal Lição e Salvação. Hoje vamos concluir o assunto da semana com o estudo adicional. Então, vem comigo! Nessa semana aprendemos o tema do sofrimento e da ausência de Deus na perspectiva dos salmistas que questionam como louvar a Deus em meio às dificuldades. Nessa semana aprendemos o tema do sofrimento e da ausência de Deus na perspectiva dos salmistas que questionam como louvar a Deus em meio às dificuldades. A lição mostrou que os salmistas enfrentam a dúvida e a tentação de desistir da sua fé, mas também encontram consolo e esperança ao lembrar da soberania e da fidelidade de Deus que realizou maravilhas no passado e que não abandona os seus filhos. Vimos também que a oração é uma forma de fortalecer nossa fé e de buscar a Deus mesmo quando Ele parece estar em silêncio, que possamos aprender a confiar em Deus independente das circunstâncias. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu gostei muito de estar aqui com vocês nessa semana. Se vocês desejarem, me siga aí nas redes sociais, porque toda semana eu posto um vídeo novo com o resumo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Se você tiver interesse, então acessa lá e me siga. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus, obrigado por essa semana onde aprendemos através dos salmistas a como confiar mais em Ti. Que nós possamos, Senhor, colocar no nosso coração, na nossa mente, que a nossa vida possa refletir tudo aquilo que aprendemos na lição dessa semana. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até mais, pessoal. Tchau! Tchau!